A 7 de CNN, o Píro Santos Moore É um orgulho que vê todos o Qual Pretender A 8ª UVTã-Na Boa Liên Sua segurança frustana, a 5ª UVTã-NI O U Story colega Salve pecheiros, com muita honra, bem vindos a mais um vídeo no canal FFC Raiz De volta com blog pra falar sobre o nosso peixão que passa agora para um momento crucial, uma partida muito importante, um jogo verdadeiramente de seis pontos para se manter na Série A num contratempo que tivemos aí de duas semanas até aquele jogo na vitória diante do Bahia contra o Vasco da Gama um time que está embaladíssimo lembrou uma sequência de três vitórias seguidas inclusive até nos ultrapassamos deixando na antepenúltima colocação apesar da grande vitória que obtivemos lá em Salvador nossa situação ainda é complicada e esta partida é muito importante super decisiva para a nossa sobrevivência na divisão de elite da futebol brasileiro a gente escapar de vez desse incômodo estado de Z4 os ingressos totalmente lotados e com uma nota lamentável da diretoria praticamente sacrificando todo o problema de sócios porque muitos com várias categorias diversas de preferência acabaram não conseguiram comprar em várias caravanas de fora de qualquer modo vale o apoio também a presença da torcida que compareceu um dia antes um treinamento aberto na Vila Belmiro com os jogadores porque o clima realmente tem que ser de um incentivo apesar do tempo ruim poderemos ter um corredor de fogo para dar mais aquele apoio moral e banho de São Grosso qualquer coisa ajuda é bem-vinda qualquer vitória de meio a zero é bem-vindo para a gente escapar de vez dependemos agora única e exclusivamente de nós mesmos por enquanto então até a gente manter esse estado vamos que vamos que é o Santos malandro 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 E é o Santos! 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 E é o Santos!